Música Começam nesta segunda-feira e vão até 5 de novembro as inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2013, voltado para o público privado de liberdade e também para jovens que cumprem medidas socioeducativas em todo o país. De acordo com o Ministério da Educação, a inscrição para o Enem 2013 deve ser feita exclusivamente pela internet. Por um responsável pedagógico indicado pela unidade prisional. Ele deve também informar aos candidatos outras informações e também consultar os resultados das provas. No momento do preenchimento da inscrição, devem ser informados os dados da unidade prisional e também o CPF do candidato. As provas vão ocorrer nos dias 3 e 4 de dezembro. No ano passado, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, registrou a participação de 23 mil candidatos, a maioria formada por homens com idades que variam de 21 a 30 anos. A maioria desses candidatos, 18 mil, estavam interessados no Certificado de Conclusão do Ensino Médio. De Brasília, Daniela Almeida.